Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, de forma bem breve, acho que não dá para deixar passar, vereadora Marisol, o dia de ontem aqui, o lançamento desse excelente livro produzido pela Secretaria de Comunicação aqui da casa e em nome do Tales quero cumprimentar a todos e do Eduardo pelo Centro de Memória, pela pesquisa feita junto com o arquiteto João Alberto Marquior, que foi ontem e recebeu o título de cidadão emérito de Caxias do Sul numa solidariedade muito bonita, muito importante de resgate histórico e de reconhecimento por tudo aquilo que foi feito nesses últimos 25 anos aqui na Casa do Povo então foi um momento muito especial e agora todo esse processo de 25 anos do prédio da construção do prédio com a recuperação de imagens históricas está eternizado aqui em forma de livro então foi um dia muito emocionante ontem, os vereadores que puderem estar por aqui ontem, tanto no lançamento do livro como na entrega do título de cidadão emérito ao Marquioro tenho certeza que se emocionaram. Vereadora Marisol, o seu à parte. Obrigada, vereador Felipe eu só queria reforçar isso que o senhor está dizendo foi realmente uma noite muito emocionante e eu tenho um orgulho imenso de trabalhar aqui nesse prédio que eu acho que é o prédio mais bonito da nossa cidade eu falo isso para todos, inclusive venham nos visitar, venham conhecer a Câmara porque eu acho ele realmente incrível então a gente tem que parabenizar muito arquiteto urbanista João Marquioro, enfim e o livro, o resultado eu que sou apaixonada por comunicação e todo mundo sabe disso esse livro ficou incrível ele é didático, ele é simples ele é objetivo mas ele é ilustrativo ele traz tudo do que a gente está falando aqui e tem algumas curiosidades alguns detalhes muito legais o esboço, aquele feito à mão por que foi o início como é que surgiu a questão das parreiras que são o nosso quebra-sol aqui então tem muitas curiosidades eu queria parabenizar infinitamente não só o nosso arquiteto e urbanista que recebeu o título ontem de cidadão emérito mais uma solene muito emocionante mas também a nossa equipe aqui da casa o Denner, o Tales, o Eduardo o Fábio, a Vânia que fez a revisão e toda a equipe de comunicação que se envolveu para fazer essa obra que agora é também o nosso cartão de visitas porque quando a gente vai fazer as nossas visitas a gente também pode levar e mostrar um pouco da história da Casa do Povo que é realmente sensacional Obrigado, vereador Marisol Vereador Cadore Participei, tive o privilégio de participar ontem à noite também de mais uma sessão solene emocionante e eu pego a última parte da fala do homenageado ele disse que foi mais um ato de amor na arquitetura desse belo prédio como disse o Marisol no meu ponto de vista também um dos mais belos prédios da cidade de Caxias do Sul então ele emocionado a família presente e eu gostaria de estender esse cumprimento a todos da comunicação da casa aqui que se envolveram e nos propiciaram mais um momento histórico aqui porque reconhecer um arquiteto renomado como ele por essa obra maravilhosa é obrigação nossa e ontem nós tivemos o privilégio de participar Muito obrigado, vereador Felipe, pela parte Vereador Bressan Me permita, vereador, só hoje então já que a gente está falando de sessão solene hoje convidar a todos os vereadores aqui hoje às 19 horas vamos também fazer um ato de solenidade e dar o título de cidadão caxiense a Roberto Antônio de Láser Tenho muito orgulho desse meu amigo também é seu amigo pessoal e hoje todos os vereadores estão convidados tenho certeza que esse empresário merece muito esse título então hoje às 19 horas todos os vereadores convidados aqui nesta casa Obrigado, vereador Felipe Sem dúvida, vereador Bressan mais um justo homenageado pela casa indicação sua do ano passado ainda, né do Beto de Láser, conhecido então só para fechar com relação ao lançamento do livro e a importância do Marquioro o Marquioro, ele está marcado na cidade por no mínimo três grandes projetos a Câmara de Caxias os pavilhões da Festa da Uva e o Estádio Centenário olha a representatividade que tem João Alberto Marquioro para a história da cidade de Caxias do Sul e ontem a casa fez justiça aqui novamente fazendo um resgate histórico e agradecendo ele em vida por tudo aquilo que ele fez por Caxias do Sul Obrigado, senhor presidente Obrigado Obrigado àporte à nós Obrigado.